Olá galerinha, aqui no canal é o Opoque. Meu Deus, não é um anencefalo. Cara, pensa na travação que eu tava, cara. Eu acho que esse gato, ele quer enfiar o... Ih, salve, salve, galera. E salve, salve, galera. Ih, salve, salve, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, velho. E nós estamos aqui no vídeo de hoje pra fazer mais um episódio dessa série que vocês curtem muito, que é o do quanto lucrei, certo? E hoje a gente vai aprontar lá na ranch da Tyrog, velho. Vamos capturar lá uns Scorrupt e uns Gligars, certo? Os Scorrupt a gente vai estar evoluindo pra Drapion pra poder vender no NPC que dá uma grana. Vocês devem estar pensando que mão de obra. Pegar o Scorrupt, pegar várias Stones e depois vender no NPC. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo e vai ajudar também bastante na questão do farm porque 50 e poucos HDs no Drapion é bem interessante. E após um Stone, se não me engano, que é pra evoluir ele, a gente paga 25, 20 a 25 HD aí dos players, os players mesmo vendem. Então a gente vai fazer uma horinha por lá, certo? Lembrando que eu já tenho as Poké Balls aqui, eu tenho essas Ultras aqui que sobraram do último vídeo, não sei se vocês se lembram que a gente comprou a mais. Eu vou estar usando elas, tá? 139 Ultra Balls, eu anotei aqui pra depois no final a gente ver quantas Ultra Balls a gente usou, ver quanto que a gente teve de gastos com essas Ultras Balls que a gente usou e quanto lucro bem certinho a gente vai ter. Então a gente vai calcular o gasto que a gente vai ter nas Stones, certo? Usando ela pra evoluir o Scorrupt, certo? Então a gente vai fazer um cálculo bem legal, vamos ver bem certinho quanto vai ser esse lucro. Estéril, eu vou partir pra lá e já volto então. Bom, mano, chegamos aqui na Hunt então da Tyrog, certo? Não sei se por questão desse horário aqui vai ter gente porque agora são 10h48. Vamos fazer o cálculo então? Deixa eu dar um A. Não, é 10h52 como vocês estão vendo aqui no chat. Vamos até as 11h52. Então, ó, aqui já vamos ter nossos primeiros aqui, ó. Já vamos ver se a gente já cata aqui em vídeo o bagulho e ficar louco. Vamos ver... Não. Não deu sorte no começo. Mas enfim, vai ser naquele esquema que vocês já estão ligados. quando eu capturo eu volto pra mostrar pra vocês, certo? Pro vídeo não ficar tão grande assim a gente também não vai fazer cada vídeo uma hora no Capture direto sem parar, né, clã? Mas é isso aí. Vamos dar sequência então aqui no Capture e assim que eu tiver capturado alguma coisinha aqui eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, galera, vim aqui pra dizer pra vocês saca só, mano, capturamos um Gligar e um Skorup meio seguido aqui, meio junto e saca só, um Skorup dropou uma das Poison Stone, cara. Então a gente já não vai ter o prejuízo de uma Poison Stone porque a gente conseguiu dropar ela. Certo? Ela tá guardadinha aqui, tá anotado também e no final de um vídeo a gente faz essa análise completa aí de quanto deu bem certinho o nosso louco. Já é? Bora dar continuidade aqui. Tchau! 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 Galera, cá estamos nós, certo? Eu tinha falado 12 capturas, mas foram 14 que tinham mais 2 abaixo das mensagens aqui, Kla. Então ficou o seguinte, mano. Foram 10 Skorup capturados e 4 Gligar. Os Gligar a gente não vai precisar comprar Stone pra nada, a gente só vai vender ele. Já os Skorup a gente vai ter que comprar, no caso vocês, a galera que vai farmar, vão ter que comprar as Poison Stone. Eu fiz o cálculo do seguinte, Kla, saca só. 10 Skorup e 10 Poison Stone que vamos botar que a Poison aí a galera venda por 20 HD porque aqui no NPC VIP se você for vender uma Poison por NPC ele paga 14. Então eu acredito que o preço médio da Poison Stone seja de 20 HD por Stone. Sendo assim, 20 vezes 10 dá o custo aí de 200 HD pra comprar as 10 Poison Stone. Certo, eu fiz o cálculo das Pokébolas que a gente usou, sobrou 13. A gente tinha 139. Então 139 menos 13 dá 126 Ultra Bolas usadas que é igual, eu fiz o cálculo aqui das Ultra Bolas no NPC VIP, tá, Kla? Não fiz o cálculo pelo NPC Free porque aqui você consegue um precinho melhor e pra você que for Free tenta pedir pra algum amigo comprar ou até mesmo pra alguém no Game Chat te dar uma mão com isso aí. Certo? Então 126 Ultra Bolas eu fiz o cálculo das 163 HD com 80 dólares mais ou menos. Vamos botar 163 HD pra arredondar. Certo, Kla? Fazendo a soma aí do nosso prejuízo de HD em Pokébolas e nas Stones a gente vai ter um custo de 363 HD. Esse foi o nosso prejuízo. 363 HD. Certo? Eu vou evoluir todos os Skorup aqui e vou fazer a venda de todos eles, tá? Junto com os Gligars e depois eu volto pra mostrar pra vocês qual foi o nosso lucro, tá? Mas dessa vez eu vou lembrar de tirar esse dinheiro que tá aqui no meu Coins pra quando a gente empilhar vir bem certinho o dinheirinho nosso do lucro. Tudo evoluído já, galera. Vamos agora começar a vender pra ver qual vai ser o nosso lucro. Certo? Bora lá. Bom, clã, tudo vendido, velho. Hora da verdade. Vamos ver qual foi o nosso lucro. Aí, ó, mano. 700... Será que é só isso? Vamos ver. É. 707 HD, mano. Não resta a gente fazer o que agora? Fazer a... Fazer... Dividir... Falta a gente fazer... Falta a gente tirar o nosso prejuízo, né, clã? Tô conseguindo nem falar hoje. Falta a gente tirar o preju. Vamos ver, então. 707 menos 363 que foi o que a gente gastou. Tivemos o lucro aí de 344 HD dentro dessa uma horinha de farm, mano. Se a gente fosse dividir e multiplicar isso aí por umas 3 horas a gente teria 1K e 32. Então, digamos, a gente tiraria 1Kzinho farmando na Tyrogue. Lembrando que a Tyrogue é free, velho. Mais uma hunt, mais um método pra galera free account poder farmar. Certo? Na minha nota, se fosse dar uma nota seria um 8, velho. Porque eu achei muito bom. Eu achei que pra ser a galera free que possa também farmar lá foi muito bom isso tudo, né, clã? Lembrando que eu não vou ter realmente o prejuízo das stones. Eu? Porque eu já tinha as stones, né, cara? Então eu vou ter esse lucro completinho. E se você também conseguir dropar, conseguir ter já essas pós 1 stone, você também não vai ter esse preju. Mas, contando num modo geral, se tivesse que comprar, vai ter um custinho a mais aí que tem que gastar nas stones. Bom, manos, o vídeo de hoje foi esse aí, velho. mais um episódio do Quanto Lucrei. Essa série que você tem apoiado muito. Eu acho muito legal fazer ela também, clã? Eu me divirto bastante gravando e editando, etc. Certo? Peço pra vocês deixar o like pro like fortalece muito o trampo. Vai mostrar aí que vocês continuam curtindo e eu vou continuar trazendo pra vocês. Certo, clã? Eu quero que vocês deixem nos comentários aí algumas dicas, gente. Eu não esqueci do Zabou Masnou. Eu vou fazer o Quanto Lucrei lá o próximo. Eu prometo que vai ser do Zabou Masnou. Eu também tenho uma ideia de fazer nos Bibarel. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários algumas dicas de onde a gente pode estar fazendo. Lembrando que esses vídeos aí são meio que uma ajuda pra galera aí que é free ou que é iniciante ou que não sabe onde farmar. Então vamos ajudar geral. Deixa dicas aí no comentário pra gente estar fazendo mais vídeos desse tipo. Certo, clã? Eu vou ficando por aqui pra fazer qualquer contato comigo tem um link do Facebook aí na descrição. Certo? Só adicionar lá e chamar. Até uma próxima. Eu vou ficando por aqui e falows. Tchau, 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 tchau.